olá bem vindo ao canal compra consciente meu nome é lucas hoje estamos aqui para falar do kindle paperwhite agora a prova de água diferentemente do novo kindle nesse kindle ele parte do princípio de ser a prova de água um diferencial da linha kindle até o momento esse kindle é o kindle paperwhite mais leve e fino que já foi lançado pela marca tela de 6 polegadas com tecnologia paperwhite e em que carta e iluminação embutida ou seja aquele texto que é apresentado na tela para você é basicamente formado por gotículas de cores ea formam ali os textos de acordo com o arquivo que você está lendo ok possui tecnologia de fonte otimizada escala com 16 níveis de cinza beleza possui uma tela antirreflexo de 300 ppi uma ótima resolução tá ele evoluiu em relação ao kindle de entrada onde você pode ler como se fosse em papel e ambientes com qualquer tipo de iluminação até mesmo sobre a luz do sol pessoal beleza iluminação embutida de cinco leds um led a mais do que o anterior possui 4 ok tela sensível ao toque capacidade de armazenamento aí já aumenta né o kindle de entrada ele possui única versão de 4 gigas kindle paperwhite 8 gigas e 32 gigas ok conexão wi-fi pesa somente 182 gramas uma única carga de bateria pode durar até seis semanas galera isso é um mês e meio tá carrega em quatro horas e a hora que você acabou se deu em três horas direto na tomada deixou com esse novo kindle paperwhite você pode estar livre para ler em mais lugares inclusive na praia piscina ou banheira tem certificação ipx8 de impermeabilidade que protege em caso de imersão acidental em até 2 metros de água doce tá pessoal por até 60 minutos você me pergunta para quem é lucas vale a pena se você quer um outro kindle um pouco melhor obviamente um pouco mais caro com leds a mais com uma resolução maior a prova de água e com a memória maior esse kindle é para você beleza então essa é uma ótima pedida caso você tenha gostado tem interesse em adquirir tem um link aqui embaixo da parceira aqui do canal amazon brasil compra totalmente segura garantia de vendedor confiável beleza parcelamento no cartão também fica aí confira mais detalhes sobre o produto gostou clique no gostei ativa o sininho se inscreve no canal e até o próximo review valeu